Olá, meu nome é Wellington Henrique, é um prazer, uma satisfação ter todos vocês aqui no canal Wellington Novos Colecionadores. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Universo Mágico da Numismática. Hoje nós vamos apresentar o set da moeda do ano de 2021 e conhecer detalhes da sua tiragem e brutas moedas que agregam bons valores dentro desse mercado, as moedas especiais, as moedas com erro de confecção. Vamos conhecer primeiramente a tiragem da moeda de 5 centavos. A nossa primeira peça foram confeccionadas 111.104.000 unidades. A 10 centavos foram confeccionadas 136.320.000 unidades. A moeda de 25 centavos foram confeccionadas 136.320.000 unidades. A 50 centavos 115.742.000 unidades. E a cereja do bolo é a moeda de um real, pois ela tem a menor uma tiragem. E foram confeccionadas 41.728.000 unidades. Qual o valor praticado nesse set? 25 reais. É uma moeda que já chegou com tudo dentro da numismática, devido a essa moeda ainda não ser encontrada fácil dentro do comércio. Agora vamos conhecer brutas moedas diferenciadas que agregam bons valores dentro do mercado. Você que está chegando agora e vocês que já nos acompanham, inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, vídeos. Deixe o like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. Vamos iniciar a nossa apresentação com essa bruta moeda 25 centavos 2021. Quais os defeitos que podemos encontrar em nossas moedas? Começando com o mais conhecido, reverso horizontal à direita, reverso invertido e reverso horizontal à esquerda. Podemos encontrar as moedas com múltiplas batidas fazendo a duplicação de todos os seus elementos, tanto do reverso como do anverso. As moedas com disco deslocado, que são aquelas moedas conhecidas como boné, duplicação do disco 25 centavos, apenas do reverso. Então, são vários tipos de erros que podemos encontrar. No caso dessa moeda, nós temos um desgaste do cunho, onde o cunho trincou, rachou e quebrou. Olha que bela peça. 25 centavos 2021 com o cunho quebrado no rosto. Vamos para a segunda peça. Na nossa segunda moeda, nós temos o defeito conhecido como disco deslocado. Isso acontece devido ao sincronismo do equipamento. O disco liso entra deslocado, não encaixando totalmente na virola, fazendo um efeito na moeda conhecido como moeda boné. Aqui está ela. Observem, do lado reverso, nós temos um pequeno deslocamento do lado reverso, do lado esquerdo, com a borda um pouco mais grossa. Quando eu dou o giro, observem que no anverso está um pouco mais expressivo. Lida a peça. Aqui nós temos a 5 centavos 2021 com o defeito boné. Vamos para a próxima peça. Que maravilha, hein? A moeda de 25 centavos, nós acabamos de apresentar. A moeda com o cunho quebrado no busto de Deodoro. Nós conseguimos encontrar também a nossa moeda com esse belo efeito boné, que acabamos de falar sobre esse defeito. Observem, do lado direito, a nossa pequena meia-lua. Lado esquerdo, sem a borda. Vamos dar o giro. Geralmente o anverso sempre dá um efeito mais bonito. Olha que espetáculo. A meia-lua, do lado direito, e a nossa moeda sem a borda, do lado esquerdo. Vamos agora para a moeda de 50 centavos. Olha o espetáculo. A obra de arte que temos nessa moeda. O boné dessa peça é bem expressivo. Observe, do lado direito, como esse disco entrou deslocado na virola. Na hora da pressão da cunhagem, essa parte da direita, essa meia-lua, não recebeu os detalhes do carimbo. Vamos para o seu lado anverso. 50 centavos de 2021 com o belo efeito boné. Nós já encontramos no mercado a 5 centavos boné, 25 centavos boné e a 50 centavos boné. Tivemos a oportunidade de conseguir no mercado a 25 centavos com o cunho quebrado. Estamos em busca da 10 centavos e quem sabe a mais difícil, a cereja do bolo, a 1 real. Aí sim, teremos um certo completo das moedas do ano de 2021 com o erro de cunhagem. Peça espetacular. Vamos agora para o catálogo moedas com erros. Passeando no catálogo moedas com erros. Nós temos aqui as belas ilustração, cada cunho quebrado, um mais bonito do que o outro. O valor que o catálogo sugere para nós, que ele pode variar de 5 a 200 reais, adicionado ao valor da peça. Essa moeda é uma moeda recente e todos os defeitos recentes, ele chega forte dentro do mercado. O valor desse cunho quebrado é de 25 a 30 reais no mercado. Principalmente que nós vamos encontrar as moedas no seu estado de conservação genuíno. Impecável, fruto de cunho, peça espetacular. Vamos agora conhecer os valores das nossas moedas boné. Continuando o nosso passeio no catálogo moedas com erros. Olha ela aí, 25 centavos 2021 boné. Peça linda, hein? O valor, ele sugere para nós de 150 a 250 reais. O valor praticado no mercado para essa moeda foi de 300 reais. A nossa 50 centavos com o deslocamento nível 1, o catálogo sugere de 150 a 250 reais. No caso desse lindo boné, onde nós perdemos parte do disco Brasil. Olha que belo efeito. Deixa eu procurar aqui a melhor imagem. Muito bonito esse efeito no disco Brasil. Foi praticado 300 reais. Somando os valores desse boné. Com esse, 600 reais. Com o boné de 5 centavos, 660 reais, mais 30 reais da moeda com o cunho quebrado. Pessoal, arredondando o valor, 700 reais. Peças espetaculares. Como eu sempre gosto de dizer, que a numismática é um universo mágico. Onde erros de cunhagem, fatas moedas, belas obras de artes. Não tem como não se apaixonar e viajar dentro desse universo mágico. Olha que belos efeitos. Você que está chegando pela primeira vez aqui de paraquedas, Sejam bem-vindos ao Universo Mágico da Numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Eu vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe os nossos vídeos para que possamos juntos atravessar fronteiras. Conto com todos vocês. Obrigado pelo tempo dispensado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.